Vereadora de Americana, São Paulo, chamada de próxima Marielle, detalha ameaça de morte. Professora Juliana Soares do Nascimento, abre o jogo para a revista Fórum sobre sua trajetória política como educadora, o acampamento golpista da cidade e o episódio em que foi ameaçada por bolsonaristas na internet. Reportagem aí do Rafael Sanz. Você será a próxima Marielle. Foi um dos comentários que a vereadora Juliana Soares do Nascimento do PT de Americana leu a seu respeito na última semana. Em um corte de fala sua publicado no YouTube em dezembro de 2022. Na ocasião ela explicava um requerimento em que pedia informações a respeito de uma ocupação de uma área em frente ao tiro de guerra de Americana. A vereadora registrou um boletim de ocorrência por ameaça e incitação do crime na Delegacia da Defesa da Mulher, da cidade de 240 mil habitantes e cerca de 140 quilômetros distante da capital paulista. Essa misoginia que permeia as relações dentro da nossa cultura está em todas as camadas, contextos, tempos e espaços. Está no feminicídio da mãe que decidiu se separar do marido, mas está também na violência política contra nós, mulheres que ocupamos os espaços de poder, declarou a vereadora ao refletir sobre o ataque que recebeu. A professora Juliana, como é conhecida, detalhou as condutas contra a sua integridade em um relatório que consta tanto no boletim de ocorrência como no ofício encaminhado à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Americana e a Procuradoria Especial da Mulher na LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bernadette J. Cotidines, não é o que aparece hoje, nunca aparece para mim. Eita, Bernadette, que coisa. Muito obrigado pelas suas contribuições. Ana Beatriz está perguntando aqui. Pedro, não estou conseguindo assistir o DCM agora de manhã. Teve um strike no canal principal, eles estão no canal Reserva. Digita Diário do Centro do Mundo na busca do Google que você vai achar a live por lá. Luiz Guiglione, Pedro, estou tentando enviar pelo celular um superchat. Os caras do Google Play são burocráticos demais, são mesmo. Mas obrigado aí pelo seu esforço, meu querido Luiz Guiglione, que sempre acompanha aqui as nossas lives. Eu valorizo muito o apoio do Luiz. O Luiz é um querido e estamos com R$12,00 de superchat, gente. 42 likes. Vamos erguer para 50 likes, que é importante. Tenho sido, desde o começo de 2021, diz a vereadora, alvo de ataques violentos nas redes sociais. Um deles, no ano passado, de um vereador de extrema direita, o Felipe Corado do Patriotas, da cidade vizinha de Santa Bárbara do Oeste. Na época, o vereador fez um vídeo no qual afirmava que eu era defensora de bandidos, do aborto e que eu deveria lavar a boca com ácido sulfúrico. A justiça entendeu que houve danos morais, condenou o vereador a pagar a indenização e retirar o vídeo da rede social. Contou a vereadora, que é formada em sociologia e está em seu primeiro mandato após ser eleita em 2020. Juliana explica que, na época dos ataques de Corá, a Câmara Municipal de Americana, composta de 19 vereadores, dentro dos quais apenas três são mulheres, avaliou que tratava-se de uma ofensa de caráter exclusivamente político, fruto de uma suposta polarização. A Casa, então, teria se limitado a emitir uma nota de solidariedade. A professora, ao contrário, cobrava uma ação mais contundente a respeito dos fatos. Ela ainda relata que, após sofrer os ataques de Corá, voltou a ser atacada, dessa vez por Jorge Ramos, servidor comissionado da Câmara lotado na Coordenadoria de Comunicação da Casa, e de Guilherme Tiosso, ex-vereador de Americana. Ambos possuem um programa de televisão local, TV Todo Dia, e divulgaram aos risos os ataques de Corá, qualificando a situação como algo cômico. Juliana ainda relata que pediu a apuração da Câmara, mas teve o seu pedido arquivado. Ramos se aposentou no fim de 2022. Ainda em 2022, na última sessão do ano, Juliana relata que o vereador Douglas Wagner Rovina, do PV, mentiu ao falar do seu caso, afirmando que ela teria retrucado os ataques de Felipe Corá na tribuna da Câmara de Americana, afirmando que a mãe e a irmã Corá também teriam de ser agredidas com ácido sulfúrico no rosto. A mentira pode ser rapidamente desmontada a partir dos vídeos disponíveis no canal da Câmara de Americana nas redes sociais, rebateu. Ela ainda afirma que Rovina jamais se retratou em relação ao erro e que a Câmara tampouco se manifestou sobre o caso. A violência contra as mulheres na política acontece explícita e implicitamente. São muitos os casos, as situações, as falas e as escolhas que evidenciam que o legislativo não é um espaço seguro para nós, avalia a vereadora. Muito boa essa matéria aqui da fórum, muito importante essas informações levantadas. Próxima Marielle, entre aspas. A vereadora relata que recebeu nas últimas semanas a publicação na qual havia um comentário que a chamava de próxima Marielle. Segundo o seu relatório, a publicação contendo ameaça foi feita no comentário de um vídeo que fazia um corte de sua fala durante a sessão ordinária da Câmara de Americana em 2022, onde pedia informações a respeito do acampamento montado em frente ao TG da cidade, onde o movimento golpista de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro questionava o sistema eleitoral brasileiro. Na época, vi muitos comentários agressivos, conforme relatado no boletim de ocorrência lavrado no dia 13 de fevereiro de 2023. No mesmo dia da sessão, em 8 de dezembro de 2022, uma mulher, uma das lideranças do movimento antidemocrático da região, fez uma transmissão ao vivo direto do acampamento incitando manifestantes contra mim, afirmando que eu estava tentando tirá-los de lá e julgando o pedido de informação aprovado durante a sessão como sinal de coragem, entre aspas. Ela deixou implícito dessa forma que havia algum risco nessa iniciativa. Também relatou que nos dias subsequentes chegou a ser interpelada por modadores do município, apoiadores dos atos antidemocráticos, nas ruas e em seu gabinete, e chamou atenção para o fato de que a Câmara da Cidade não possui um sistema de monitoramento por câmera ou detector de metais em suas entradas. Um outro vereador da cidade ainda teria sido agredido nas dependências do acampamento quando foi ao local explicar aos bolsonaristas o teor do pedido de explicações. Em relação ao comentário que a chama de próxima Marielle, Juliana afirma que quando uma parlamentar é atacada dessa forma, é a própria democracia que está sofrendo um ataque. O mundo inteiro sabe que a vereadora Marielle Franco e seu motorista foram assassinados a tiros em uma emboscada covarde e exige explicações sobre os mandantes desse crime bárbaro. Se a polícia não for um lugar seguro para nós, mulheres parlamentares, nenhuma mulher estará de fato segura em lugar nenhum. A vereadora formalizou a denúncia e aguarda as investigações sobre a ameaça em que fui chamada de próxima Marielle. Espero que o agressor seja identificado e responsabilizado nos termos da lei e que no âmbito do poder público o episódio possa servir para que nossa própria Câmara Municipal faça uma formação sobre o que é violência política e como atinge as mulheres, declarou ela. Bolsonarismo em Americana. A Americana tem índices em relação às políticas sociais e básicas razoavelmente bons em comparação a outras cidades do Estado. Mas infelizmente temos parte da população que não entende a importância da defesa dessas políticas. Apresenta uma mentalidade conservadora, muito ligada aos interesses patronais de comércios e serviços, contou. A vereadora explica que embora o prefeito seja do PV, que fez parte da coligação que elegeu Lula no ano passado, seu representante na cidade fez campanha ao lado de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Sua base na Câmara Municipal conta com 15 dos 19 vereadores, sendo que o único mandato de oposição e de esquerda é da professora. Não temos na cidade uma articulação popular que consiga de fato intervir na formulação da política pública. Temos um longo caminho ainda a percorrer até conseguirmos pautar um projeto de cidade para valer. Importante essa luta, é uma luta solitária da vereadora que está sendo atacada nas redes sociais. Toda a nossa solidariedade a ela, toda a solidariedade aqui na nossa Folha Democrata. A gente tem que ficar por dentro de tudo e vamos bater agora, gente, 60 likes. Vamos bater 60 likes, meu povo. É importante aqui a gente continuar erguendo aqui as nossas lives. Após o segundo turno das eleições, o acampamento bolsonarista foi montado em Americana, como em muitas cidades do país. Nós da esquerda pensamos que iria se dissolver, mas deu 15, deu 10, 15, 20 dias e as pessoas que moram no entorno do tiro de guerra começaram a se incomodar com a falta de higiene dos banheiros químicos. E antes deles, com as necessidades dos bolsonaristas sendo feitas nas portas das casas e com o barulho dos hinos nacionais e dos próprios bolsonaristas pela noite. Isso sem contar com a interdição de via com cones oficiais da unidade de trânsito da prefeitura, relatou ela. Cobrada pelos próprios eleitores, a vereadora começou a ir atrás de explicações. Nesse processo, ela procurou a própria unidade de trânsito da prefeitura e, ao perguntar ao chefe da unidade sobre a interdição da via, o próprio teria afirmado que não sabia da interdição. No mesmo dia, eu fiz um requerimento à prefeitura, formalizando esse e outros questionamentos. Tivemos o maior cuidado na hora de redigir o requerimento para não só ar ideológico. Fizemos um pedido sobre informações básicas, por exemplo, se havia um pedido junto à unidade de trânsito para interdição da via, ou se a prefeitura teria autorizado a montagem de barracas e banheiros químicos em via pública, detalhou. Só queremos saber se a mesma regra valia para todos. O requerimento teria sido protocolado no dia 8 de dezembro. No mesmo dia, ocorreu a live em que a liderança do movimento golpista incitou bolsonaristas contra a vereadora. Nesse dia, a casa caiu para todos os vereadores porque aprovaram o requerimento e não interessa se o vereador fosse bolsonarista. Nesse caso, seria chamado de traidor ou infiltrado pelos golpistas. Mas, pasme, quatro dias depois, fomos chamados pelo presidente na casa na época também do PV e o que vi foram vereadores preocupados querendo explicar aos golpistas que o requerimento que estava pedindo. Eles, então, chamaram as lideranças para uma reunião na Câmara, mas as lideranças antidemocráticas não aceitaram o convite e, ao invés disso, convidaram os vereadores para um almoço no acampamento. Eu blefei e falei que iria. Eu disse isso e os vereadores não gostaram da ideia. Melhor você não ir. Vão te agredir lá e eu não vou poder te defender, diziam colegas. No final das contas, os vereadores foram ao almoço e o vereador Gauter Amado do Republicanos, um político conservador e muito respeitado na cidade, tomou xingamentos e empurrões dos bolsonaristas. Em seguida, ele noticiou os fatos na imprensa local. Então, eu protocolei uma moção de repúdio às agressões sofridas pelo Gauter e achei que estava ótimo. Mas o próprio vereador me disse que derrubaria a moção, completa a professora. Na sequência, veio o recesso e, na volta do recesso, logo em seguida, no último dia 8 de janeiro, coloquei em pauta uma moção contra os atos antidemocráticos praticados em Brasília e retirei a moção específica sobre o Gauter. Conto isso para que o leitor tenha uma noção de como funcionam as coisas na cidade de Americana, concluiu ela. A professora, minha primeira campanha para a Câmara Municipal foi em 2016, mas foi uma campanha muito pequena, a gente recebia material da coligação, gastamos muito pouco, cerca de R$ 4 mil e obtivemos 506 votos. Foi até mais positiva em alguns aspectos do que a campanha que me elegi em 2020. No ano passado, disputei uma vaga para deputado estadual, onde consegui uma votação expressiva de 12 mil votos, mas eu não ganhei, resumiu a professora. Sou a primeira da geração da minha família a concluir ensino superior via ProUni, me formei em ciências sociais na PUC de Campinas, mas sou filha de mecânico e de faxineira. Tenho a característica de ter na minha trajetória a consciência de classe e, quando me formei, fui dar aula. Em 2013, entrei numa escola estadual em tempo integral, onde fiquei por dois anos e, quando fui cessada, não exatamente uma exoneração, mas algo semelhante que implica numa espécie de demissão do servidor, estava fazendo uma baita trabalho de desenvolvimento do senso crítico e, por conta disso, tinha muito vínculo com os alunos. Quando souberam que eu iria sair, eles pararam a escola cerca de duas semanas antes de começarem as mobilizações que se desdobraram nas ocupações de centenas de escolas de São Paulo. Foi nesse momento que caiu a minha ficha que existia a necessidade na cidade do surgimento de novas lideranças políticas de esquerda que atuassem no cotidiano e não apenas no ano eleitoral. Juliana conta que ama o que faz na escola Júlio 23, onde dava aulas entre 2013 e 2015. Ela tinha uma sala ambiente com obras de arte de diversos artistas brasileiros que dialogavam com os temas abordados em sua disciplina, que ofereciam uma espécie de introdução ao pensamento acadêmico. Ela ensinava conceitos básicos de humanidades em paralelo com notícias do cotidiano, o que nas escolas é chamado genericamente de atualidades. Juliana conta que em uma dessas obras que trazia a figura do revolucionário argentino Ernesto Che Guevara, teria sido estopim para a crise que culminou na sua saída. Um dos pais dos alunos teria pedido que a imagem fosse retirada. E muito interessante aqui a história dela. Ao final, a professora se opôs ao fim da sala. Um dos pais do aluno teria pedido que a imagem fosse retirada e os acontecimentos em torno do pedido escalaram para o fechamento da sala ambiente. Ao final, a professora se opôs ao fim da sala ambiente e sua cessação ocorreria semanas depois, revoltando os alunos. Não iria ter Saresp, gritavam os alunos em protestos contra a demissão da professora. E o fim da sala ambiente em referente ao exame estadual que avalia as escolas paulistas, a professora diz que nada disso foi ideia sua, mas que partiu diretamente dos estudantes. Minha trajetória política ocorre muito vinculada à educação, aos sindicatos dos professores do Estado de São Paulo APOSP, do qual sempre participei de greves e dos ambientes de formação, além do Partido dos Trabalhadores. Como educadora, também na trajetória política, sou conhecida pelas decisões e ações tomadas no dia a dia e, a partir disso, foi possível construir relações de confiança e credibilidade, definiu ela. Muito interessante a história da Juliana. A Juliana que é uma liderança que está surgindo aí como muitas do PSOL e do PT, a empresa